Sono Profundo. Fiquei com o curioso pra ouvir isso daqui. No Pop Playtime do Iron Master. Capítulo 3, que eu zerei. Cara, foi muito fácil zerar. Zerei de primeira, pra quem não viu. Cara, foi muito fácil. Geada tava comigo. Nossa, foi assim, ó. Meu, foi simples. Ah, é muito fácil o jogo, né? Jogo besta. Pra quem não viu, o canal SimSoulGamer. Muito besta, gente, esse jogo. Nossa, é muito fácil. Cara, foi muito easy. Easy demais. Enfim, vamos ver aqui o Iron Master com a música Sono Profundo. Vambora. Iron que tá arrebentando, né? Bombando pra caramba. Tá? Tá. Muito. Quer ver? Essa aqui tem quantos? Ó, 1.4 milhão. Caraca, 3 semanas atrás? O cara tá bombando. É porque a última música que eu vi dele foi a do Ben 10, né? Não, já tá com 3 milhões essa do Ben 10. Essa do Ben 10 eu sei que explodiu muito. Explodiu. A do Ben 10 eu sei que explodiu muito. Cara, o cara é bom. Quem é bom é bom, né? Vambora. Ah, vocês estão por sua conta em risco. Isso daí, né? Ficou legal, né? A Iron Master deseja um bom sono e bom divertimento. Eu não sei onde estou mais Acordo após o acidente Como ela foi capaz Ouço falar de criatura sorridente Ah, ele tá contando pela visão do... Protagonista. Protagonista, pelo personagem que a gente joga. Sim. Ficou massa, hein? Ficou massa, hein? Ficou mais. Ficou mais. Ficou mais. Eu não sei como sair Caindo em pesadelo Sinto que minha mente caiu Mas meu corpo já levantou Você já se perguntou O que precisamos no mundo O dinheiro já se esgotou Cara Tenho que falar O Papyrus é muito doido, mano Ele tem uma voz muito diferente Que poderia ficar uma merda em música Ele sabe deixar muito bom Ele sabe fazer bem Ele sabe fazer bem Tem gente que não consegue Tem gente que não dá Ele consegue fazer quase tipo Ele já falou bastante que ele é fã de dublagem Mas parece uma dublagem, assim, sei lá Uma dublagem cantada É porque o Papyrus vai querer matar Porque ele é muito fã de dublador Ele é Mas de fato, tem dublador Que quando ele coloca pra cantar Não fica legal Ah, fica uma merda Fica uma merda, é Não fica legal, mano Não fica Mas o Papyrus sabe fazer isso muito bem Ele sabe fazer É doideira, mano É doideira Mas aquela parte Mas aquela parte Ou é teoria, né Eu não entendi Essa parte aqui Ele fez o berçário Pra proteger elas Eu fiz o necessário Eu fiz o berçário Ou ele tá Eu acho que ele tá fazendo O cara que acharam O cadarver na casa dele, né Eu acho que é na construção Ali do bagulho Eu acho que são das fitas, né Eu acho que é a história das fitas Que a gente vai vendo Isso daqui E eu acho que ele se coloca Na ótica de um dos personagens Aqui pra falar Mas eu acho que é o rolê das fitas Ou não Porque eu também não vi O jogo gameplay inteiro Eu passei mal Eu não continuei Eu não vi no final Eu vi o início Eu sou burro e eu não lembro Quem quiser Quem quiser deixar nos comentários Vocês que são fãs Coloquem aí Porque eu joguei Eu fiquei com o Bode ou o Cycnes, gente Só que eu sou burro, né Eu não lembro de pôr nenhuma Somos leitos Somos leitos Ah, os velhos sorrisos Escondidos no porão É a professora Ah, ficou legal Ficou legal Hum Caraca Caraca É tão satisfatório Quando a pessoa Fala uma frase completa E encaixa com a batida Sim Tipo, ela não correu Pra encaixar Encaixou Você matou É Mami Que lindo Eles derramaram sangue O prata de pé é seu nome Catnap Acredito que seja o obstáculo final Então no berçário agora Só restaram histórias E velhas memórias Baixo dos escombros Como diz Eu os conto O velho Catnap Se tornou um monstro Tem que ter como escapar Antes que me encontre Se estiver com fome E nem por como Estão a falar O que é Catnap É pior Que a fome O que? Você é um anjo Tá pop Olha o estado Em que tudo Está Ele Caraca O pessoal da legenda Se puxou também Aqui, né A legenda Tá muito Olha Não, daqui a pouco O pessoal da legenda Tá jogando GTA V Na legenda Pra caralho Não é não? Sim Porra, daqui a pouco A gente abre aqui Os caras tão emulando Minecraft na legenda Eu sou O último que sobrou Eu sou Condenador Eu sou Catnap Te encontrou Então agora Tá fazendo o seu predador E nem nesse lugar Tem mais um seco Estou caindo Caindo E o pesadelo Estou sentindo Está vendo Você está vendo Caralho Ficou muito bom Isso Você já se perguntou Sobre a hora da alegria O que a desencadeou Basta assistir essa fita Todos foram mortos Culpa dos inocentes Foram devorados Sem estar sobreviventes O hug E a mão E até o catnap Um protótipo Não será diferente Você está caindo Caraca A meia escuridão A escuridão O velho sorriso Será Escondido Do forão No porão Que a vazão No dia Terá que tentar E a hora De alegria De novo Voltar Você veio É o nosso mundo Então vamos Tanto juntos Carinha E o sol Nunca muda O gato roxo Que me pôs Para dormir Sinto pelos seus amigos Que não moram mais aqui O pequeno gato roxo Que me pôs Em pesadelos As mãos de quem Ou salvar Até ser a morte Em seus tetos Caraca Nossa Esse final O que eu sinto Das músicas Do Iron Do Papyrus De uma galera Eu sinto que Fala do Iron Literalmente Já que a gente está aqui Deixa eu ver Quem Instrumental Foi o Papyrus Cara Papyrus O Papyrus Não foi preguiçoso Tá ligado Tipo Daria para eles terem feito Assim ó Três minutinhos de música Repete o refrão Três vezes Não É assim Dá para ver nessa letra Que eles Realmente Ou pesquisaram muito Sobre a história Ou eles jogaram o jogo Não Jogaram o jogo Com certeza Mas não é só jogar Porque assim Eu joguei o jogo Não lembro de porra nenhuma É você saber O que falar É saber O que você quer dizer Aquele Desculpa gente Aqui eles colocam Estou morrendo Aqui eles colocam Estou um pouco doente Estou morrendo Aqui eles colocam Eu acho que a dose certa Entre eles Falarem da história Ir para a primeira pessoa Do personagem Ir para outros personagens E ainda tem essa parte De poética do final Aqui Mais lírica e tal Sei lá mano Muito bem feito Sim A música ficou muito bem A música ficou muito satisfatória Caprichada Sabe Caprichada Parece Eu ouvi isso daqui Falei Caraca Capricharam para fazer É a sensação que me traz E a letra ficou muito foda Papai É mano Cara muito bom Parabéns para os envolvidos É loucura isso daqui Muito bom